Vivemos em um mundo de transformações e as grandes descobertas vêm de quem rompe o ciclo comum dos acontecimentos. Sai na frente quem se liberta da zona de conforto. Evolui quem não segue o óbvio. Mas quem realmente muda o mundo são aqueles que encontram seu propósito. Porque ter propósito é ir além de percorrer um caminho. É sobre criar sua própria trajetória. É mais que escolher uma profissão. É ter no trabalho uma forma de realizar as mudanças que o mundo precisa. É mais que se sustentar no futuro. É construir um futuro sustentável. E você? Qual é o seu propósito? Chegou a hora de escolher o seu curso e mudar o curso do planeta. Univale. Inscrições abertas para mudar o mundo.